O distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, ganhou um novo núcleo policial. O espaço passou por reformas e agora conta com instalações modernas, amplas, confortáveis e seguras para o trabalho dos policiais e atendimento à comunidade local. A reforma e ampliação do núcleo policial é uma antiga reivindicação de moradores e comerciantes da região. O núcleo é uma extensão da delegacia de Domingos Martins, que é um município, que é um distrito de Pedra Azul. Esse núcleo vai reforçar o aparato policial nas investigações na região de Pedra Azul e nas regiões que pertencem também a Domingos Martins. Fortalece o trabalho da Polícia Civil e também fortalece com a emissão de carteira de identidade aqui na região. No momento desses, a gente tem conseguido, com muita responsabilidade e muito planejamento, ampliar a oferta de segurança pública para a população capixaba, não só com os investimentos na compra de viaturas novas e armamento novo para os policiais, mas também agora entregando o núcleo de Polícia Civil aqui para a região de Pedra Azul, que é uma região muito importante do ponto de vista turístico e precisava de um reforço de policiamento e da presença da Polícia Civil para atender a população. Legenda Adriana Zanotto